Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos conversar sobre endometriose e o jeito mais natural de tratar. Olá meus amigos, sou o Dr. Alain Machado Dutra, sejam muito bem-vindos ao canal. Se você for novo aqui, é um grande prazer e honra tê-lo aqui comigo. Já são mais de 240 vídeos em saúde nos mais variados assuntos. Não deixe depois de explorar o canal para que você e sua família tenham excelência em saúde. Todo mês a mulher com boa saúde, entre 12 a 50 anos de idade, menstrua, todos nós sabemos disso. A camada mais interna do útero é chamada de endométrio. Após a ovulação, o endométrio se desenvolve bastante, essa camada fica mais grossa. Então, na segunda metade do ciclo menstrual, vai acontecer esse engrossamento dessa camada interna do útero. Por que acontece isso? Porque essa camada precisa acomodar o ovo fecundado, caso a mulher, depois que a ovula, venha engravidar. Se a mulher engravidar, o ovo vai grudar nessa camada, no endométrio, que é um processo chamado de nidação. E o embrião vai se desenvolver dentro da cavidade uterina até se transformar em um feto. A menstruação é um processo no qual esse tecido chamado endométrio vai se descamar e sair na forma de sangue e restos celulares. Isso acontece todos os meses nas mulheres que não engravidam. Antigamente, quando as mulheres engravidavam de 12 a 20 vezes ao longo da vida, inclusive perdendo a maior parte dos filhos por abortos ou até mesmo os crianças nascidas mortas, a mulher menstruava poucas vezes ao longo da sua vida. O que não é a situação atual em que a maioria das mulheres só vai engravidar depois dos 30 a 35 anos e vai engravidar menos de 3 vezes ao longo da vida. O processo de menstruação é um processo inflamatório, que é em condições normais, é autolimitado, ou seja, o próprio corpo consegue resolver essa inflamação sozinho. Porém, quando essa inflamação fica fora de controle, esse processo não é mais autolimitado, ou seja, fica persistente, exagerado, e acontece o crescimento anormal do tecido interno do útero, que vai acontecer em localizações erradas. Quando esse tecido cresce no lugar errado, chama-se endometriose. Então, repetindo, endometriose é quando você tem um crescimento do tecido do endométrio em lugares errados. Quando esse crescimento acontece dentro do músculo do útero, no caso, o nome específico é adenomiose, e quando acontece esse crescimento fora da cavidade uterina, se chama endometriose. Então, a endometriose é um estado inflamatório crônico, ou seja, ela persiste por um período longo de tempo, e a teoria mais aceita atualmente pelo grupo da medicina funcional, do qual eu faço parte, é de que a endometriose é um estado inflamatório prolongado que envolve a resistência da ação da progesterona, ou seja, existe mais ação de estrógeno do que de progesterona. Isso se chama predominância estrogênica. Isso significa o quê? Que nessas mulheres a progesterona não age direito e existe um exagero da ação do estrogênio. A predominância do estrogênio e a inflamação que delas são decorrentes vão causar um estado inflamatório que vai ser perpetuado por desregulação do açúcar do sangue. Se a pessoa tiver açúcar do sangue aumentado, vai piorar mais ainda a inflamação. A desbiose intestinal, que é o crescimento exagerado de bactérias no intestino delgado, também vai ser perpetuado por erro de detox do fígado, fatores genéticos e outros fatores ambientais. O mundo moderno está cheio de substâncias que imitam a ação do estrogênio e que quebram o equilíbrio da gangorra com a progesterona. Existe um equilíbrio entre a progesterona e o estrogênio e as mulheres inflamadas vão ter muito mais ação estrogênica do que a ação da progesterona. Por exemplo, substâncias ambientais que são utilizadas na indústria, como é o caso do PCB, das dioxinas, do bisfenol A, também os fitalatos, todos esses são derivados da indústria do plástico. Os metais pesados, a soja que não foi fermentada, a soja que não é orgânica, a soja que tem alteração genética. Agrotox, em geral, tem essa ação, então, de aumentar a ação do estrogênio. A desbiose é uma situação em que o ambiente do intestino não está saudável e há um desequilíbrio entre as espécies de micróbios que vivem lá. Está frequentemente associado também ao intestino hiperpermeável, para saber mais sobre isso, vejo o card. Então, a desbiose permite o crescimento de bactérias ligadas à doença e que não deixam o estrogênio ser eliminado pelos intestinos. Tem um processo natural de detox do fígado em que o estrógeno é ligado a uma molécula e essa molécula é o que permite você eliminar o estrógeno nas fezes. Porém, quando você tem esse desequilíbrio de bactérias, o que acaba acontecendo é que esse estrogênio volta a ser absorvido, acontece a reabsorção dele e você acaba ficando intoxicado com excesso de estrogênio. E existe também uma sobrecarga do fígado que fica, então, com excesso de processo detox do estrógeno que é constantemente reabsorvido. Além disso, certos tipos de bactérias e fungos produzem toxinas com efeitos semelhantes ao estrógeno. Isso é muito comum. Então, nas mulheres é comum ter os seguintes sintomas quando elas têm a endometriose e a predominância estrogênica que nós falamos nesse vídeo. Irritabilidade, depressão, ansiedade, ganho de gordura na barriga, baixa o desejo sexual, fica baixo o libido, não consegue dormir direito, tem insônia, começa a ter retenção de líquido. Tudo isso é piorado pelo funcionamento ruim da tireoide, que é o hipotireoidismo, que vai diminuir a ação da progesterona. Então, mulheres inflamadas com endometriose vão ter mais ainda sintomas se tiverem hipotireoidismo associado, que é extremamente comum nas mulheres hoje em dia. E a principal causa do hipotireoidismo é o Hashimoto. Observem o link que tem aí no card para vocês verem o vídeo sobre o Hashimoto. Então, o que pode piorar o quadro da endometriose? Você consumir alimentos não saudáveis, como é o caso do leite e derivados, o glúten, a proteína glúten, provoca um intestino excessivamente permeável, como é falado em vídeos anteriores. Alimentos processados e industrializados, alimentos com muito açúcar, grãos e cereais que são geneticamente modificados hoje em dia, e também o consumo de álcool em exagero. Todos esses elementos vão piorar a situação da mulher portadora de endometriose. O médico deverá investigar, então, a saúde intestinal dessas mulheres, ver como está o funcionamento do fígado e a relação entre todos os hormônios dessa mulher. Os tratamentos naturais para corrigir a predominância estrogênica e a endometriose são vários, principalmente reduzir a inflamação, equilibrar os seus hormônios, reduzir a exposição a substâncias que têm o efeito de atrapalhar os hormônios, como é o caso do bisfenol-A, do PCB, das dioxinas, que já foi falado nesse vídeo. Então, deve também falar para essa mulher consumir mais vegetais crucíferos, ou também chamados de bracíferas, que é o caso da couve-flor, da couve de bruxelas, da couve comum, do repolho, do brócolis. Todos esses alimentos são ricos em substâncias saudáveis, como é o caso do sulforafano e também do indol-3-carbinol. E consumir peixes de mar que sejam pequenos, porque o peixe grande de mar constantemente come peixes menores e vive mais tempo e acumula mais mercúrio. Então, é interessante que você consuma peixes pequenos, como é o caso das sardinhas, no caso do arim, que dá cavalinha, e também do bacalhau, que é um peixe que vive em águas mais limpas. Também é importante consumir nozes e castanhas, consumir linhaça, chia, cártamo, cúrcuma, também conhecido como açafrão da terra ou açafrão da índia, isso é o produto derivado que é a curcumina, a silimarina, que também é muito importante para a saúde do fígado, e enzimas digestivas. As enzimas digestivas, quando você consome ela fora do período da alimentação, eles vão ser absorvidas pelo intestino e vão ter um efeito que quebrar os imunocomplexos. Então, vai melhorar esse problema que acontece nas pessoas inflamadas. Quais são essas enzimas? Por exemplo, a bromelaína, que é extraída da abacaxi, entre outras, e devem ser tomadas sempre longe das refeições. Porque se você tomar durante a refeição, essas enzimas vão acabar ajudando você no processo digestório e não vão ser absorvidas. Também existem outros fitoterápicos que ajudam na inflamação, como é o caso da buzoelia serrata, o gengibre também, a pimenta caiena ajuda, o óleo de coco, o ômega 3 concentrado, rico em DHA e EPA, a semente de abóbora e a semente de girassol, o chá verde, que é rico em uma substância muito interessante, chamada epigalato catequino, o galato tem ação anti-inflamatória, o N-acetilcisteína, também conhecido como NAC, os polivitamínicos e poliminerais, então várias vitaminas antioxidantes e minerais antioxidantes, como é o caso do selênio, vão te ajudar. Fazer exercício físico regularmente, de 3 a 4 vezes por semana, é muito importante. E também é importante você suspenda remédios, fármacos que vão atrapalhar o funcionamento do seu fígado, como é o caso da cimetidina, anticoncepcionais e outros medicamentos que afetam o sistema P450 do fígado. Algumas terapias são importantes também, como terapias corpo e mente, meditação, tachichuan, tchikun, liankun, todas essas terapias corpo e mente vão te ajudar bastante, o mindfulness, acupuntura, massagem terapêutica também são muito interessantes para portadores de adometriose. Entre os remédios naturais que você pode utilizar, dentro da medicina funcional, é muito importante você fazer o equilíbrio dos hormônios, e isso envolve você fazer modulação hormonal e repor a progesterona isomolecular, também conhecida como bioidêntica, nesse caso para restabelecer o equilíbrio entre o estrógenos e a progesterona. Também é importante verificar como está o cortisol dessa mulher, que pode estar alto ou baixo, equilibrar de acordo com as necessidades, e verificar os níveis da vitamina D de dado 3. É muito importante a vitamina D estar em níveis adequados para promover a ação anti-inflamatória. Também é importante equilibrar os minerais e demais vitaminas. Então é preciso ter uma visão completa, holística, global dessa mulher. Agora, só citando aqui nesse vídeo, existem outros tratamentos que os ginecologistas mais convencionais utilizam, que são mais artificiais, que podem ser utilizados, na minha opinião, somente em casos de falha do tratamento natural. Vou citar aqui no vídeo, mas não recomendo que você tente fazer esses tratamentos por sua conta e risco. Tem que ser feito com acompanhamento médico. A pentoxifilina é uma droga que tem um efeito de melhorar o fluxo sanguíneo e tem efeito também anti-inflamatório. Existe uma droga, um progestágeno ou progestina, ou seja, uma substância semelhante à progesterona, mas que é artificial, chama-se gestrinona. Essa gestrinona é um ônibus sintético que imita a ação da progesterona e que também tem ação anti-estrogênica, ou seja, vai ajudar as mulheres que têm endometriose. Também nós temos alguns remédios chamados inibidores de aromatase. O que esse remédio faz? Ele bloqueia a conversão dos andrógenos das mulheres, da testosterona da mulher, em estrógeno. Então vai diminuir também a quantidade de estrógeno nessa mulher. E temos também o Danazol e o Lupron, que são remédios muito fortes. Esse eu não recomendo. A maioria dos ginecológicos também utilizam anticoncepcionais orais para o tratamento de endometriose, mas como vocês viram nesse vídeo, não é necessário. Você tem vários tratamentos naturais que são eficazes. Nos casos mais radicais, às vezes é necessário fazer cirurgias para remover o tecido endometrial, a endometriose. E muitas vezes também pode acontecer a necessidade de fazer extração do útero ou dos ovários. Mas eu deixo aqui frisado que isso só em último caso, ok? Então pessoal, gostou desse vídeo? Não se esqueça de deixar o like, de assinar o canal, de clicar no sininho para ser avisado de novos vídeos e deixe a sua sugestão de futuros vídeos. Um grande abraço e um beijo no seu coração. Não se esqueça de deixar o like, de se inscrever no seu canal e se inscrever no seu canal. E aí